Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Osoranime Eu sou o Wesley e hoje vamos conversar sobre Sanchasho episódio 5 Esse episódio foi bem interessante, então se possível deixe like, comente, compartilhe, então vamos lá O episódio começou com o Ashoko no hospital, ainda remoendo o que havia acontecido com a sua irmã Achando que tinha sido sua culpa não ter conseguido salvá-la Mas ela ainda foi lá pra confortar ela e também pra dispensá-la, né? Falar que agora ela pode sim ter uma vida normal, que ela não precisa mais ficar preocupando com batalhas A Ashoko no momento fica desolada, porque ela fala Caramba, eu perdi a minha irmã e agora eu não sou mais uma cavaleira Ela fica desolada sem saber o que fazer Até que ela chega em casa e os cavaleiros, que são os discípulos da Mayura Vão até a casa dela pra poder restaurar a armadura dela que está muito danificada Eles acabam levando a armadura embora, então a Ashoko já perdeu a irmã Perdeu o posto de cavaleira e agora ele está sem a armadura Ela ficou muito sozinha, sabe? Muito triste Ela estava andando pela ponte com o seu colar Ela quase perdeu ele, até que o Seiya conseguiu salvar ele Tá aí uma coisa que eu não gostei O Seiya chegou e falou, olha eu sou o Seiya de Pegasus Mano, beleza Quem perguntou se você é o Seiya de Pegasus? Por que o Seiya chegou revelando pra uma garota que ele não conhecia Que ele era um cavaleiro, sabe? Não faz muito sentido Só se ele já soubesse que ela também era uma Seiya Aí sim, mas essa informação nós não temos É interessante ver a Ashoko até agora porque ela perdeu tudo E ela ainda fala, então agora eu sou inútil Isso foi legal porque até então a Ashoko sempre foi a pessoa otimista da história E ver um pouco dela sendo triste é interessante Depois nós vemos a outra Satya que apareceu Que é a Shaoling, que vem direto da China E é interessante que eles explicam que existe uma academia Somente para Satya se treinarem para proteger a Atena Uma coisa que foi interessante é que no anime clássico O motivo pelo qual a Guerra Galáctica é feita é muito idiota E aqui ele tem um motivo muito importante A Atena quer fazer a Guerra Galáctica Pra que o Mestre do Santuário se revele Ele sai de lá e vem até ela E é interessante que ela já sabe que o Mestre é um inimigo Depois que a Ashoko acabou conhecendo o Seiya Ele acabou conseguindo motivá-la E ela ficou muito mais confiante Depois disso ela acabou assistindo a luta dele Contra o Cavaleiro de Russo na televisão Torceu bastante por ele até que ele ganhou E ela acabou recebendo um convite Pra poder assistir a próxima luta dele Que foi a luta contra o Shiryu O Seiya estava quase perdendo Mas ele conseguiu vencer E ela ficou muito feliz e comemorou bastante Depois ela foi embora E umas coisas aconteceram No Santuário nós vimos uma coisa interessante Vimos que o Mestre já está de olho na Atena E já começa a mexer os pauzinhos Para que os seus cavaleiros comecem a atacá-la Ele manda dois Cavaleiros de Prata E uma Santia Essa Santia treinou na escola de Santias Mas ela acabou trocando de lado Porque ela conheceu o Mestre E achou que o Mestre era digno de ser seguido E que a Atena era uma mentirosa A Santia acaba indo tentar matar a Atena Só que ela acaba lutando com a Shaoling E com a Mi de golfinho A luta é bem tranquila pra ela Já que ela é muito mais forte que as duas E acaba congelando elas A Shoko percebe algo de estranho E acaba indo até o Coliseu E isso faz com que ela acabe salvando a Mi e a Shaoling Porque ela estava muito motivada pela luta do Seiya Ela conseguiu lutar de igual pra igual com a Santia Que estava tentando matar a Atena Fazendo isso Ela acabou dando bastante trabalho Conseguindo usar os Meteoros de Cavalo Menor Sem armadura Eu gostei dessa parte Ela era bem motivada Mas eu achei muito forçado Porque a Mi e a Shaoling Elas levam bastante tempo E estão apanhando, sabe? E a Shoko chega lá com toda facilidade no mundo E acaba conseguindo dar conta do recado Isso me incomoda um pouco de ver a Shoko Tão mais forte do que a Mi assim E a Mi só está apanhando desde o início Eu achei que ela teria uma pensagem forte Depois disso Os dois Cavaleiros de Pratas Que estavam com a Santia Acabou aparecendo pra lutar contra elas Só que aí Começou a complicar pro lado delas Só que elas foram salvas pela Mayura Que acabou teletransportando elas para outro lugar Depois nós temos a informação interessante Que a Mayura Abricou de todos os seus 5 sentidos Pra poder ficar muito mais forte Então ela sozinha Acaba derrotando Os dois Cavaleiros de Prata E a Santia E ela ainda dá uma humilhada na Santia Fala que é uma vergonha Uma Santia ter que Depender de homens Pra se proteger Mano Ela realmente humilhou a Santia Depois a Shoko está reunida com a Atena E com as outras Santias Só que uma coisa misteriosa acontece O Afrodite acaba aparecendo E com seu cosmo Coloca todo mundo pra dormir E leva a Atena para o santuário É interessante porque o Afrodite No meio do episódio Dá a entender que ele sabe Que o Mestre realmente é um cara do mal E que ele realmente não liga pra isso E que ele só quer ajudar o Mestre Uma outra coisa que foi interessante também É que quando o Mestre estava lá Na sua banheira e tudo Ele acaba ouvindo uma voz Que fala que uma constelação Está se aliando contra ele Depois mostra que é a constelação do Cavalo Menor Então deve ter uma luta muito mais pra frente Da Shoko contra o Mestre Vai ser interessante E na preview mostra Que o Shun vai aparecer Esse episódio foi interessante O lado da Shoko evoluindo Foi interessante pra caramba Vendo como ela perdeu tudo Depois ela volta a ter confiança O encontro dela com o Seiya A princípio Foi meio zoado Mas o que ele causou Foi interessante Então é isso aí galera Essa é a análise de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Comente e compartilhe E é isso aí galera Até a próxima Valeu Fui